Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre aqui o compressor. Eu peço antes de mais nada, desculpa pelo barulho, a Sabesp, que é a companhia de água aqui de São Paulo, tá trocando toda a tubulação, todo o encanamento das ruas, então tá muito barulho aqui. Então eu peço a compreensão aí de vocês. Na verdade, não é uma manutenção que eu vou fazer. Esse compressor tá comigo há 15 anos e quando eu comprei ele já deveria ter pelo menos mais uns 15, 20. Então é um compressor muito antigo. O tanque dele tá furado, isso não é um problema, eu poderia soldar, eu poderia colar com durepops, mas eu preferi vender o compressor, tá? Porque ele tá ocupando espaço, eu uso muito pouco e caso eu precise eu tenho outro compressor pequenininho que vai me atender pra algumas coisas, pra alguns serviços básicos. Então vamos lá, enquanto eu vou desmontando, que a pessoa que comprou, né, eu vendi, a pessoa que comprou não quer o tanque, que é só o motor elétrico, o motor mecânico, o automático, só essas coisinhas aí, tá? Então eu vou desmontar ele, que eu vou descartar o tanque e vocês acompanham aí. Uma pergunta muito comum que me fazem é qual compressor que precisa pra pintar um carro, né? Então assim, eu não sou profissional pra ficar ensinando nada pra ninguém, né? Eu sou amador, mas pela experiência que eu tenho com pintura, eu já pintei meu Monza inteiro, eu já pintei alguns carros, né, algumas peças de carros, eu pintei uma geladeira agora recentemente, pra quem não assistiu os vídeos aí vale a pena acompanhar. Pela experiência que eu tenho, eu penso que um compressor pra atender legal, ele tem que ter pelo menos 200 litros e uns 15 pés. Menos que isso, a pessoa vai sofrer, tá? Esse meu aqui, ele tem... É um compressor que ele tem 100 litros, ele tem 10 pés de capacidade. É um compressor que eu pintei o Monza com muita dificuldade, pintei a geladeira também com muita dificuldade, pra quem assistiu o vídeo aí da pintura da geladeira, vai observar que durante toda a pintura, esse compressor não desligou nem um minuto sequer. Eu tirei aqui o automático, o pressostato também, né, como o pessoal conhece, soltei aqui o fio e desmontar o compressor não tem basicamente segredo nenhum, tá? Eu tô utilizando aqui um alicate de pressão, pra eu poder travar aqui o parafuso. E com uma chave 13, eu vou soltando. Tá? Eventualmente, pra você ter acesso a alguns parafusos, tem que soltar aqui essa colação aqui de cobre. Tá bem em cima ali da cabeça do parafuso. Soltar isso daqui também é fácil, a gente vem aqui com essas chaves aqui, né, com a chave adequada, claro, tamanho adequado, e vai soltando. Bom, pessoal, então já tá tudo desmontado, ó. Ficou aqui só o tanque. Aqui todas as demais peças, né, o motorzinho com dois cilindros, motor elétrico, a capa aqui das polias, tubulação de cobre, manômetro, tudo separado, né. Então assim, a pessoa que comprou, ele quis só isso daqui, né, provavelmente vai pegar e vai montar um outro compressor aí com essas peças. Um item importante antes de transportar o motor, é drenar o óleo do motor, tá. O compressor aqui, ele tem tanta medida de chave diferente, eu tive que pegar aqui umas 15 chaves pra poder desmontar ele. Eu virei aqui o tanque pra poder tentar localizar o furo, né. E onde ele vaza vai virar por aqui, ó. Provavelmente já foi feito algum reparo aqui antigamente, né. Mas durar 15 anos tá ótimo, né. 15 anos na minha mão que foi feito esse reparo no mínimo. E como eu disse, esse compressor aí já tem pelo menos uns 30. Então é isso, pessoal. Eu tava olhando aqui a etiqueta dele, não deu pra ver a data de fabricação, mas diz que ele tem 150 litros, tá. O que eu quero dizer nesse vídeo é isso. É um compressor 150 litros, 10 pés aí de capacidade. Foi muito difícil pintar meu Monza, foi muito difícil pintar a geladeira. Então eu não acredito em milagres, né. Tem pessoal aí que diz que pinta com pistola de ar direto, tal. Pode até ser que pinte mesmo, né. Só precisa ver como que fica a qualidade do serviço, quantas horas demora, se não fica com muita casca de laranja. Porque vocês vejam, eu sim, eu consegui pintar o meu Monza com esse compressor. Mas sem dúvida que não é o ideal, eu sofri muito. Eu fiquei praticamente um dia inteiro pra conseguir pintar um carro com esse compressor. Então assim, pra quem vai utilizar, fazer um uso amador, tudo bem. Dá pra usar tranquilo. Agora pra quem vai utilizar profissionalmente, tem que ser realmente um compressor bem robusto, bem potente. Talvez também, por ser muito antigo, talvez isso que também faça com que ele não dê conta. Mas enfim. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Aqui o tanto de ferramenta que eu usei pra desmontar ele. É isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo.